Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí a mais um Story Vlog, eu sou o Gabo Carvalho lá do Instagram, arroba seria o próximo, e estou mostrando nesses últimos dias aí minha rotina, revisando para o Neb e posteriormente para a UESB. E olha, tô com matéria atrasada, tô com matéria atrasada, as aulas estão atrasadas. A revisão de matemática eu não tô conseguindo assistir porque é ao vivo às 8h30, das 8h30 às 10h30 e não fica gravada, então complica para mim. No entanto, achei um canal aqui no YouTube que eu super recomendo, ele tá fazendo 15 lives de matemática, resolvendo questões e dando teoria em cima disso, de graça, totalmente de graça, nem é público, viu? Que é matemática prime, só dá um search aí, dá uma pesquisada aí que vocês encontram rapidamente. Já tá, salvo engano, na oitava live. E agora, vou tomar meu supercoffee. Já estou em São Antônio, então comprei meu supercoffee. Saiu baratinho, barato não, né? Saiu mais acessível. Mas agora, vou tomar esse supercoffee para depois começar a estudar. Esse aqui é o supercoffee que eu tomo, ele é o de Vanilla Latte. Ele é ótimo para performance, energia, concentração e foco, disposição sem excitação. Ou seja, tomo ele para estudar e para treinar. E é bom que eu tomo de manhã e consigo render o dia todo. É tanto que meio-dia eu deito para descansar e não sinto sono, não capoto. Se eu capotar é porque eu estou muito cansado. E eu coloco aqui 100 ml de água quente e dissolvo. Já estou aqui com o meu supercoffee e vou assistir a primeira aula agora de biologia, da revisão de biologia que eu comecei a fazer com o professor João Moreira, que também é estudante de medicina. E assim, é a revisão mais barata que eu encontrei até agora. 60 reais para os meus seguidores. E tá surreal. Eu comecei a assistir a primeira aula dele, não terminei, mas ainda bem que está gravada, então vou poder assistir agora. Posteriormente, vou assistir mais uma aula do professor Fininho, que eu não consegui assistir a última. E também, calma, quase que meu supercoffee caiu. E também vou assistir hoje uma aula de química. Estou com todas atrasadas de química. Acho que são três até agora. Três ou quatro. Mas eu vou conseguir desacumular isso aí, tudo. Me acompanha aqui, bora. ...as células procarióticas e as estruturas indicadas na figura, então, dois e três, assinarem a alternativa correta. Como esse dia foi muito atípico, eu decidi estudar no sofá mesmo, da sala de descanso, porque a mesa estava lotada de coisas. Tem uma pausa aqui na gravação da aula para vocês verem que o professor, além de responder questões, ele posteriormente dá uma teoria em cima. Porém, é uma teoria voltada para os tópicos que mais tem caído, tanto na Uneb quanto também na UESB. Já estou aqui na rua porque o meu notebook deu uma travada e eu não consegui terminar de assistir a aula de biologia ainda, mas só faltam 20 minutos para terminar. Está na parte final. E aí, como travou, deixei reiniciando, aproveitei que minha irmã estava vindo para a rua e vim também com ela, porque eu preciso passar na Informac para comprar uma caneta Brush e preciso passar na Cacau Show para pegar o Panetone, o Chocotone. Aí eu vou fazer esse pulo aqui na rua rapidão e volto para casa para terminar de estudar. Estou aqui na loja com minha irmã e eu vi essas mesas aqui, que na minha cidade eu comprei por R$20,00 um par e aqui eu achei por R$9,70. Peguei três, duas pretas e uma branca. Já tenho uma preta lá em casa. Então eu tenho quatro pares agora. O senhor falou no WhatsApp e ontem? Isso, já vim buscar. Já cheguei da rua, inclusive passei lá na Informac para comprar duas canetas, na verdade uma caneta Brush da Estabilo e um marca-texto novo que eu quero testar. Aqui, comprei esse PME8 Brush da Estabilo. Como vocês podem ver aqui a ponta. e comprei essa novidade da Neopem. Um highlighter que é marca-texto assim. Finalizei aqui a aula de Biologia e obviamente eu fiz várias anotações. Nossa, a didática desse professor é muito boa. Inclusive agora eu já vou para a parte 2, que no caso é de Física. Revisão também para a Uneb. Estou fazendo com o Marcelo Fininho, o famoso Marcelo Fininho. E ele entrega tudo da prova. Já tive essa aula aqui, tive essa de mecânica, as duas de mecânica. No entanto, eu não assisti essa do dia 12, que foi um dia antes do aniversário da minha irmã e não assisti essa do dia 14, que foi de ontem. Ou seja, eu vou ter que assistir essas duas porque hoje, quinta-feira, 15 de dezembro, tem outra aula dele. As aulas são sempre ao vivo. No entanto, dá para assistir a parte gravada, tá vendo? Já está aqui disponível. Ai, 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 terminei aqui de assistir a aula de Biologia. Já almocei, já descansei um pouquinho. Na verdade, almocei assistindo a aula no final. E estou descansando só mais um pouco porque eu vou começar a assistir a aula de Física do professor Marcelo Fininho. Que, inclusive, fiz parceria com ele. Só que aí as inscrições já acabaram. E também tenho que assistir a aula de Química com os professores do Química 360. Hoje, então, vou ter overdose de revisão. De todas as questões que eu já vi nessa banca, com certeza que isso aqui esteve presídico em todas as elas. Mas, Fininho, lembra aí para mim o que é mesmo a energia mecânica. Velho, aqui está uma zona por causa do Natal. É tanto que... Olha lá, o bicho que veio para cá. Ali também está tudo doido. Mas eu não posso acumular mais matéria. Tem muita aula para eu assistir. Estou assistindo a aula de Física aqui na velocidade 2, tirando foto do quadro. Já depois eu vou copiar. Ainda bem que esse professor é muito organizado, o Marcelo Fininho. Então, é tranquilo para copiar as coisas dele. Terminei de assistir mais uma aula de Física. E agora eu vou lavar a louça. São exatamente 5h03. Seis horas vai ter aula de Biologia com o professor João. Ao vivo. E sete horas vai ter Química. Hoje também vai ter Física às sete horas. Tudo ao vivo. E aí eu tenho que escolher um dos dois. Nesse caso, como eu assisti Física agora, vou assistir Química. Vai começar agora a minha aula de Biologia. Só que eu vou assistir pelo celular, então não tem como eu filmar para vocês. No entanto, estou mostrando aqui meu caderno. Tudo que o professor fala, eu anoto. Na verdade, é o mais importante, né? Porque é uma revisão. E olha. Isso foi da primeira aula. A segunda vai ser hoje. Ao vivo pelo Zoom. E está de R$60,00 essa revisão. E tu pode segurar aqui para mim? Não, amor. Agora, mostra aí. Vai! Eu já vi. Aí. Ela está botando para descansar você. Como vocês viram aí, durante esse dia, eu só assisti aula, aula, aula e aula. Mais precisamente, aulas de Biologia e de Física. Acho que nos otávores foram quatro aulas. Quatro ou cinco aulas. Era para eu ter feito atividade também. Só que eu mandei a impressão para minha irmã. Mandei o arquivo e ela esqueceu de imprimir. Mas amanhã eu vou responder tudo. E é isso. Esse foi o Story Vlog de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal. Deixe seu like. Faça um comentário aqui. Compartilhe com os amigos. E também me siga lá no Instagram. Arroba serei o próximo. Valeu!